Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago o nosso primeiro tutorial de maquiagem especial às festas de fim de ano e eu quero dedicar esse passo a passo não só às festas como Natal, Ano Novo, mas todas as comemorações que acontecem, como formatura, que eu sei que vocês pedem bastante esse tipo de vídeo, então eu vou fazer uma maquiagem assim bem, bem versátil, que dá pra usar nessas ocasiões especiais. E nesse vídeo eu também vou testar produtos que chegaram por aqui, novidades, porque gente, é novidade que não acaba mais e eu acabo ficando sem tempo de testar tudo de uma vez, então eu acho que é muito legal fazer esse vídeo bem completo, que assim eu consigo testar os produtos e poder compartilhar com vocês também. E é isso, então se vocês querem conferir esse passo a passo, já deixa o like pra mim, clica em gostei que é muito especial e se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo pra não perder vídeos novos, tá bom? E é isso, agora chega de papo e vamos ao vídeo. Deixa eu dar um zoom, 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 zoom. Bom, então vamos começar o nosso passo a passo, como vocês podem ver eu tô de cara lavada e o primeiro passo que eu vou fazer vai ser corrigir minhas sobrancelhas e eu vou usar essa caneta da Benefit, que é a Brow Contour Pro. Eu já fiz o teste e ela vem assim, ó, vem com vários aplicadorzinhos, aplicador não, né? Várias tonalidades e é como se fosse aquela caneta, sabe aquela caneta da Big? Que vem várias cores. Então, eu vou usar esse tom aqui, ó, que é o mais escuro. Aí quando você aperta aqui, sai a pontinha da caneta, né, com o produto e é como se fosse um lápis. E aqui, ó, você rodando, você regula. Então eu vou usar ela pra corrigir as minhas sobrancelhas, mas antes eu também vou pentear, né, os pelos pra deixar no sentido correto. Vamos lá, vou começar aqui, ó, pela ponta. Eu não tenho muito costume de corrigir as minhas sobrancelhas com lápis. Eu sempre uso sombra porque eu sinto que o lápis deixa muito marcado. O que eu faço? Eu contorno assim em volta e depois eu venho com a escovinha e espalho. Eu acho que fica mais natural. Mas como vocês podem ver, ó, de primeira essa canetinha, ela já pigmenta bastante. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas eu achei uma proposta muito interessante, né, gente, essa canetinha. Agora eu vou corrigir em volta com o ajudador corretivo, como eu faço sempre corretivo e um pincel língua de gato, ó, pequenininho assim. Esse aqui do lado ficou maior que o outro. Corrigi minhas sobrancelhas, agora vamos preparar a pele, que essa pele também tem que ser uma pele especial, né, afinal é pra festa, né, gente. A gente tem que chegar chegando. E hoje eu vou usar, antes de começar a preparar minha pele, esse Fix Glow da linha Bruna Malheiros, que é a sua linha de maquiagem, que chegou aqui. E vamos ver, gente, essa aqui é aquela água que ajuda a fixar maquiagem, hidrata a pele. É que diz, ó, que fixa, ilumina e hidrata. Bruma fixante iluminadora. Eu vou usar antes e depois da maquiagem. Aqui fala pra agitar bem. E essa aqui é a cor Gold. Olha esse brilho, gente, olha que maravilhoso. Vamos testar. A base hoje eu vou usar a da Divas Black. A minha cor é a cor Thaís. Essa é uma base de alta cobertura e acabamento mate. Eu não quero que a minha pele, ela fique assim, tão rebocada, vamos dizer assim. Eu quero que fique um acabamento mais natural. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar assim, ó, com o dedo algumas gotinhas de base. E agora eu vou espalhar com esse pincel... Ah, esse não. Errei o pincel. Com esse pincel da Mariana Saad. Que ele é o MS1. Que é um pincel assim, kabuki. Porém, ele é bem fofo. Eu vou aplicar com ele, ó. Pra poder espalhar bem a minha base. Ficar com o efeito uniforme. Ficar com o efeito bonito. Mas não ficar com aquele efeito tão pesado. Eu acho, né? Eu tenho certeza que vou subir minha roupa. Agora vamos ao corretivo. Hoje eu vou usar dois corretivos. Que eu vou usar esse daqui da Tarte. Que é na cor DEP. Que é exatamente do tom da minha pele. Deixa um efeito de luminosidade assim, bem... Bem de leve. Bem discreto. E aí pra dar um efeito de iluminação. Eu vou usar esse meu corretivo da Playboy. Que eu gosto bastante. Que ele deixa a pele bem iluminada. Que é a cor 5. Olha, ele é bem mais... Mais clarinho. Espalhar com a esponjinha. Ah, nessa maquiagem especial. Eu também vou fazer um contorno em creme. Coisa que eu uso raramente. Mas chegou por aqui essa novidade da Tracta. Que é o contorno facial. Efeito mate, textura cremosa. Fácil aplicação. Vamos ver. Que ele é como se fosse assim. É um bastão. Esse aqui é o tom mais escuro. São três tonalidades. E aí eu vou aplicar um pouquinho aqui do lado. Pra fazer o meu contorno. Um pouquinho aqui na testa. Aqui na lateral do nariz. E pronto. Bem pouquinho. Gente, confesso que... Eu não sou muito fã de fazer contorno em creme não. Porque eu sinto que assim... Não fica... Não é... Como eu vou dizer? Me fugiu a palavra. Mas é mais difícil de você manusear o produto. Então fica a dica aí pra você que quer se auto maquiar em casa. Não tem muita prática. O contorno em creme você tem que saber espalhar, sabe? Você tem que ter um pouco de prática. Porque senão mancha. E não fica tão legal. Bom, fiz o contorno. Agora vamos aplicar o pó. Também vou usar uma novidade que chegou aqui da Tracta. Que são os pós compactos. Vou usar a cor 4 e a cor 5. Que é o tom mais escuro. A cor 4 eu vou usar pra iluminar. E a cor 5 pra fazer o contorno. Agora a cor 5. Repare que o pó, ele ainda não é tão escuro a ponto de eu fazer o contorno de primeira. Isso é tão ruim. Marcas, por favor, fazem pó de tonalidade escuro pro nosso tom de pele pra poder fazer o contorno. Mas quando você vai depositando o produto, você consegue um efeito. Agora vamos aplicar blush e iluminador pra poder finalizar essa pele. Vou usar hoje essa palheta da Ruby Rose que eu tô gostando bastante dela. É a Artistic... Tchau, tchau. Não sei como é que fala isso. Eu sempre fico confusa nesse inglês. Preciso tomar vergonha na cara e fazer um curso de inglês urgentemente. Ó, vou usar esse laranjinha. Que é o que eu amo, gente. Esse efeito do blush da Ruby Rose. E iluminador também vou usar da palheta. Vou usar esse aqui, ó. Que é um dourado. Bem bonito. Bem maravilhoso. Festa pede uma pele bem iluminada, né, gente. Então vamos caprichar no iluminador. E o cachorro não para de latir. Finalizei a nossa pele e agora pra dar o toque final, vou aplicar mais um pouco do Fix Glow da Bruna Malheiros. Ó, sacudir e... Gente, esse Fix Glow, Fix, 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 que existe por aí, é ótimo porque ajuda a fixar a maquiagem e dar um glow mais natural à pele quando ele seca. Então fica a dica se você quer aí uma pele bonita, radiante. Vou abanar aqui pra acelerar o processo. Bom, agora eu vou fazer os olhos e é o seguinte. Eu vou fazer um lado e depois eu volto pra fazer o outro lado junto com vocês. Porque assim, eu não faço ideia de qual maquiagem, né, eu vou elaborar. Mas a minha inspiração é essa paleta aqui, ó, da Mari Saad, que é a Nova Shades, que ela é maravilhosa, que tem essas tonalidades aqui. E eu acredito que eu vou ousar muito nesse tom quente, no dourado. Então eu vou fazer um lado aqui pra me inspirar e volto pra poder compartilhar com vocês, tá bom? Rá! Voltei, gente, voltei com essa inspiração. Me inspirei em tons quentes com um esfumado preto maravilhoso. E ignorem essa alteração de iluminação porque eu gravo usando a luz do dia, gente. Então a luz vai e volta, vai e volta. Então vamos começar esse passo a passo, né? E a primeira coisa que eu fiz foi aplicar um pouco de corretivo por toda a minha pálpebra. Como eu faço sempre. O corretivo ajuda, né, a fixar um pouco a sombra, dar uma uniformizada, então fica bem legal. Aí eu vou espalhar com a esponjinha. Ah, sabe uma coisa que eu esqueci nesse vídeo? Que eu falei com vocês lá no meu Instagram, lá nos stories, que eu ia usar essa paleta da Mari Saad como blush e iluminador nesse dourado aqui. Sendo que eu me esqueci. Então abafa, deixa pra próxima. Mas pra fazer esses olhos, o primeiro passo que eu fiz foi usar essa sombra aqui, ó. Que é o marrom quente, é a Dark Brown. E aí com um pincel bem fofinho, eu comecei depositando aqui no meu canto externo. E em seguida eu esfumei todo o meu côncavo. Além de esfumar todo o meu côncavo, eu também trago essa sombra até a metade da minha pálpebra. Pra poder formar essa transição de cores. Cadê o meu pincel? Sumiu. Achei. Agora com o corretivo eu vou usar o mesmo que eu uso em volta da minha sobrancelha. Que ele é mais cremoso, é esse Dual da MAC Studio Fix. Eu vou aplicar só aqui no início da minha pálpebra. Marcando como se fosse um semi-cut crease. Mas a ideia não é ficar semi-cut crease. É só pra você ter uma base. Agora com essa sombra cintilante da paleta, é a sombra Dusty. Eu vou aplicar abaixo da minha sobrancelha pra iluminar. E também vou aplicar aqui no início e por toda a minha pálpebra. Ela é uma sombra muito bonita. Ela não chega a ser uma sombra dourada, sabe? 100% dourada, aquele amarelo. É uma mistura de dourado com rosado. Esse tom quente maravilhoso. Olha como ela é bonita. Amei. A Mari arrasou nessa paleta. O pincel que eu tô usando também é da Mari Saad. É o MS11. E aí eu volto com o pincel que eu usei pra esfumar. E esfuma aqui no meio. Se possível, você pode aplicar mais um pouquinho de sombra. Essa transição de cores, você tem que ter um pouquinho de paciência. Porque você tem que unir a sombra cintilante com a sombra opaca. De uma forma que ela se encontre, sabe? Que ela fique bem bonita. Fique realmente com uma transição. Agora eu vou usar a sombra black pra começar o meu esfumado no canto externo. Vou aplicar bem de leve. Se possível, você vai fazendo movimentos circulares, movimentos de vai e vem. Porque a ideia aqui também é fazer uma transição de cores. Não é ficar aquele preto tão marcado. Então nesse momento, minha amiga, você tem que ter um pouquinho de paciência e esfumar sem parar. Agora eu vou fazer um delineado. Sendo que esse delineado, ele não vai ser aquele delineado gatinho. Ele vai apenas contornar em volta dos meus olhos. Vai terminar aqui no meu esfumado. Nessa vez eu também vou usar lápis preto aqui no início da minha linha d'água. Coisa que eu faço raramente nunca, sabe? É muito difícil eu usar lápis preto. Mas como é que é uma ocasião especial, é uma festa, eu acho que vale a pena apostar. Aí eu venho com a sombra preta não. Com essa sombra aqui, eu já ia falar sombra preta. Vem com essa sombra primeira que eu usei pra esfumar. E faço o esfumado aqui abaixo dos meus cílios inferiores. Agora eu vou aplicar os meus cílios postiços. Que, gente, vocês sempre me perguntam qual cílios eu estou usando. Bom, eu não tenho bem uma regra pra escolher meus cílios postiços. Eu pego os cílios que eu vejo pela frente, que dá esse efeito polumoso. Tá lindo, maravilhoso, eu estou usando. Então esse daqui mesmo, ele não tem marca. Ele é daqueles cílios mais baratinhos, mas que deixa um efeito super bonito. Então vou aplicar. E pra finalizar, máscara de cílios. Vou aplicar aqui nos meus cílios inferiores. E também pra unir os meus cílios naturais. Make dos olhos finalizada, gente. Eu amei essa combinação de cores. Essa paleta da Mari arrasou muito. Porque você tem um trio de sombras que você pode se guiar. Então você pode usar esse daqui mais quente, ou esse daqui rosa. Ou esse daqui pra fazer um smokey eyes, que vem com esse preto aqui muito maravilhoso. Então vale super a pena apostar. E ficou esses olhos assim, ó, bem esfumados, bem bonitos. Como eu falei, vale pra várias ocasiões. Agora vamos aplicar o batom. Eu escolhi dois batons que é daquele clássico, né? Que é o batom vermelho. Eu estou aqui com os batons da Thaís Araújo, pra quem disse Berenice. Que é o vermelho meia. Ó, o vermelho meia, ele é mais escuro, né? Ele é mais fechado. E o vermelho raiz, ele é mais aberto. Eu acho que eu vou de vermelho meia. Eu acho que eu vou de vermelho meia. Bom, gente, então essa foi a nossa maquiagem pra você usar nas festas de final de ano. Ou até mesmo na sua formatura. Enfim, não ocasião especial, como eu falei. E com esse esfumado, né, preto, em tons de dourado, batom vermelho. Eu ia até passar um gloss, mas eu preferi usar com esse efeito mais mate. Mas batom é muito opcional. Você pode usar e abusar, porque essa maquiagem, ela é muito versátil. Como eu falei, dá pra usar em várias ocasiões. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele gostei pra mim, que é muito especial. Se você é novo aqui no canal, seja super bem-vindo. Se inscreva aqui embaixo pra não perder vídeos novos. E também me acompanhe lá no Instagram, tá bom? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu vou com esse sol maravilhoso que vai e volta, vai e volta. E o vídeo fica estourando demais. Uh!